Rita, o que é para ti um bom amigo? Brincar, fazer amigos e ajudar a minha mãe com os nossos amiguinhos. Tu és uma boa amiga? Sim. Sim. E tu, Marco, és um bom amigo? Sim. Há meninos com cara de bolacha, cabeça de alho xuxo, voz de cana rachada, cabelo de espanador, sorriso de fada madrinha, pernas de gazela, dentes de mentiroso, enfim. Há meninos de diversas formas e também de diferentes formas de ser. Há os meninos árvores que preferem ficar no sítio onde nasceram. Os meninos de avião, que correm de braços abertos. Os meninos de mielheiro, que colecionam moedas. Os meninos de boca aberta, que se espantam com facilidade. E há ainda os meninos de lupa, aqueles que ampliam tudo, principalmente o que não lhes agrada. Dizem que é uma particularidade muito comum, mas nunca houve ninguém como Napoleão Benjamin Pirueta. Então, Diana, se tu pudesses viajar com o Umi, até onde tu irias? Para sul. E tu, Leonor? Para longe e para Paris. Para Paris. Santiago? Para Paris. Para Paris? Porquê Paris? O que é que tu irias ver em Paris? A Torre Eiffel. A Torre Eiffel, boa. Santiago? Francisco? Francisco, tu até onde é que viajarias com o Umi? Para o Madrid. Para o Madrid, então, e o que é que irias ver em Madrid? O relógio. O relógio, boa. Então, muito bem. Vamos lá viajar com o Umi. Tchau. 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 Tchau.